Muito bem, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou iniciar agora aqui no canal, onde nós faremos as nossas análises gráficas. Então, o primeiro vídeo vai ser bem simples, é ensinando a você que não tem conhecimento a fazer a leitura dos candles para que a gente consiga identificar determinados padrões, que é assim que a gente faz quando está operando no mercado cripto, para tentar fazer ali uns trades mais assertivos. Então, se você já tem conhecimento sobre candle, sobre leitura gráfica, por favor, desconsidere esse vídeo e veja os próximos vídeos da playlist. Mas vamos iniciar aqui rapidamente com a nossa tela aqui, para visualizar um pouco o que a gente vai ver nos conteúdos futuramente. Veja bem, aqui eu tenho uma análise gráfica, que eu consigo identificar aqui um padrão em que o Bitcoin está se formando nesse momento. Nesse momento, o preço do Bitcoin está em R$ 27.442, mas eu posso verificar aqui que ele está fazendo um padrão chamado de tendência de alta, que está em um canal de alta, onde seus topos e fundos são cada vez mais altos. Só que se você não tem conhecimento sobre leitura de candle, talvez você não consiga identificar esses pavis tão claramente, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas eu vou pegar aqui uma ferramenta de caneta para a gente identificar aqui. Isso aqui seria um topo de um fechamento do candle, e eu estou analisando esse candle num período de 4 horas, mas eu vou explicar um pouco mais. Mas para você entender, consegue enxergar que esse topo aqui, que se formou, ele é maior do que esse último topo que foi feito, e que esse próximo topo aqui, ele é maior do que esse último topo que também foi projetado nesse período de 4 horas, mas que também aqui eu tenho aqui os fundos que foram formados, e que esse último fundo aqui, ele é maior do que o fundo passado, e assim eu também posso comparar que esse fundo, ele fica acima também do anterior. Então é dessa forma que a gente faz as análises gráficas e começa a identificar padrões dentro de um ativo. No caso, o ativo que eu estou aqui analisando é o Bitcoin no par USDT, ou seja, cada tracinho desse horizontal representa o seu preço atual em dólar. Então aqui eu tenho na minha escala horizontal analisando o gráfico dentro do TradeView, que é uma ferramenta online, um site online, que a gente faz análises gráficas não só de ativos como Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, mas também com todo o mercado financeiro ali, com índice de dólar, S&P 500 e outros ativos que tem no mercado tradicional. Então nesse momento a gente está analisando aqui, como eu falei, o par de dólar e Bitcoin. E com esse par, cada alvo desse na horizontal representa um preço, e cada alvo desse na vertical representa o período de preço percorrido de acordo com a nossa escala. No momento eu estou aqui tendo uma escala de 4 horas. Então nessa escala de 4 horas, cada candle desse de abertura e fechamento, eles representam um período de 4 horas. Mas eu posso colocar aqui também um período de 1 hora, e a gente vai ver um outro padrão, mas ainda assim dentro do mesmo canal. Note que anteriormente a gente tinha ali 2 candles de 4 horas, só que 1 estava fechado em verde, vou até voltar para cá. Então olha só, eu tenho aqui 2 candles, 1 fechado em verde e 2 fechados em vermelho. Se eu colocar aqui um período menor, por exemplo, de 15 minutos, eu já tenho outro padrão. Eu já tenho aqui vários candles fechados em vermelho. E por que isso acontece? Mas tudo, se a gente analisar aqui no conceito geral, ainda assim eu estou na tendência de alta, onde eu consigo identificar que a gente tem nossos topos e fundos cada vez mais altos. Eu vou voltar novamente aqui para o pavio de 4 horas, para que a gente possa verificar esse aqui com um pavio mais cheio, mais completo, e assim eu consigo explicar com mais detalhes. Mas eu deixei aqui algumas imagens. Então vamos tentar entender. Os candles, eles representam ali, são representados através de cores. Eu tenho as cores verdes e as cores vermelhas, que por padrão já vem configurado assim em várias exchanges, em várias plataformas de análise de gráfico. Mas cada corpo desse formado cheio representa a sua abertura e fechamento. Então eu tenho aqui uma linha quadrada ou retangular, que iniciou aqui embaixo, que representa a sua abertura, e dentro daquele período de tempo, que no caso a gente está analisando aqui o período de tempo de 4 horas, dentro desse período de tempo de 4 horas, ele fez o seu fechamento de forma positiva. Só que também dentro desse período de 4 horas, ele fez algumas velas para cima e algumas velinhas para baixo. E esses tracinhos, eles representam para a gente, durante esse período de análise, que no caso estamos analisando 4 horas, qual foi o mínimo e o máximo que ele teve durante a sua abertura e fechamento. Então é por isso que às vezes a gente vê os candles dessa forma aqui, onde ele teve a sua abertura nesse valor aqui, caminhou até aqui em cima no valor de 29.353 dólares, mas ele não conseguiu se segurar durante esse período de 4 horas. E quando ele veio a fazer o seu fechamento, ele fechou bem abaixo. Então ele deixou aqui o que a gente chama de alfinetada, alguns chamam de violinada, quando ele sobe demais ou quando ele desce demais e não consegue se manter. Então vamos chamar aqui de alfinete, ele deixou esse alfinetezinho para cima, porque o preço não se sustentou. Então a forma correta de a gente ler esses candles aqui seria o seguinte, o mercado nesse período de 4 horas era 9 da manhã, quando ele abriu aqui esse candle, ele abriu no valor ali, vou até traçar uma linha aqui na horizontal para a gente ver, ele abriu aqui no valor de 27.616 dólares, mas ele teve como seu topo máximo aqui, vou traçar uma outra linha horizontal, 29.386 dólares, mas não se sustentou nesse período durante as 4 horas de análise. E aí o seu fechamento nas próximas 4 horas foi no valor de 28.070, então esse seria o pavio correto, a vela cheia completa da abertura e fechamento desse ativo. Note que logo em seguida no seu fechamento aqui, eu vou até dar um zoom e vou puxar aqui para a gente verificar, note que logo depois do seu fechamento também abre um candle aqui às 13 da tarde, e esse candle ele teve como a sua abertura no valor que fechou o candle anterior, mas ele não se manteve em tendência de alta, ele não se manteve subindo, esse candle ele se manteve em uma queda, e essa queda ela não foi completa, ela desceu um pouco mais até do que seria a abertura do candle anterior, mas em seguida novamente ele corrigiu ficando nessa linha horizontal aqui, então vou traçar aqui mais uma linha horizontal, e aí a gente vai poder visualizar isso aqui. Então esse candle que abriu aqui a 1 da tarde, ele foi negativo porque o seu fechamento foi abaixo da abertura anterior, e note que o outro candle também que se formou, ele também teve um valor, seu valor depreciado, ao ponto de que até agora, o momento que a gente está analisando esse gráfico, ele não teve seu fechamento de 4 horas, então ele vai durar mais um tempo antes do seu fechamento, mas esse candle também vem se comportando de forma negativa, e é dessa forma que a gente consegue fazer os nossos padrões e nossas análises gráficas. Para exemplificar um pouco mais, eu vou mostrar aqui um outro gráfico, que também representa a mesma forma que a gente está vendo aqui, o seu corpo de abertura e fechamento, o seu topo máximo e o seu mínimo, mas também pode ser visualizado através de linhas, alguns gráficos aí dentro do trade view também, é possível em vez de candles e pavis, você verificar isso com linhas ali contínuas, onde faz a abertura, o seu topo máximo, o seu mínimo e o fechamento dentro daquele período. Lembrando que os períodos que nós estamos analisando nesse momento, é o período de 4 horas, mas nada impede de você vir aqui e analisar um período, por exemplo, de 5 minutos, ou 15 minutos, mas vamos lá, de 5 minutos, e note que isso aí já representa de outra forma, antes a gente tinha 2 a 3 candles vermelhos no período de 4 horas, mas analisando mais dentro desses períodos de 4 horas, a gente consegue ver que ele caminhou, desceu, subiu e desceu várias vezes até o seu fechamento, então agora eu estou analisando aqui um período de 5 minutos, então dentro do período de 5 minutos, a gente consegue ver mais ondas, mais variações e mais flutuações de preço. mas ainda assim, se a gente reduzir aqui, a gente vai ver que também, dessa forma, nós conseguimos identificar tendências, olha só que está tudo dentro daquele canal de alta, onde a gente simbolizou aqui com as linhas azuis, permanece dentro do canal de alta. É claro que fica muito mais fácil de analisar isso no período de 4 horas, onde a gente consegue ver isso aqui bem detalhadamente, sem muita distorção gráfica, eu vou até remover um pouco dessas linhas aqui, esses candles, essas linhas que eu coloquei para traçar o candle, mas você consegue entender aqui que ainda assim, por mais que ele flutue dentro do seu tempo gráfico, a gente ainda consegue identificar os padrões de alta e de baixo dentro desse canal, e é dessa forma que a gente opera no mercado. Quando a gente quer identificar ali um padrão, um determinado padrão que eu vou apresentar nos próximos vídeos, esses padrões, eles variam de acordo com a sua abertura e fechamento de cada candle, onde a gente consegue visualizar ali que tendência esse ativo está indo no momento. É só isso mesmo, é bem simples a leitura dos candles, é mais para nivelar aqui o conhecimento de quem não tem, ou quem nunca viu essas análises gráficas, mas nos próximos vídeos a gente vai conhecer mais, antes de entrar nos principais indicadores, porque eu tenho médias móveis para apresentar, como traçar uma Fibonacci, a gente vai ver RSI e tantas outras coisas, mas no momento é importante você entender um pouco sobre a leitura dos candles, para que a gente possa nos aprofundar aí no futuro dentro desse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para pessoas que não têm conhecimento sobre as análises gráficas, e a gente vai pegar aqui exatamente do zero, como se você não tivesse nenhum contato com a criptomoeda, até fazer trades como eu realizo ali no mercado, e fazendo minhas projeções. E se você não conhece o meu trabalho, dá uma olhada nas minhas redes sociais, onde eu ali posto conteúdo diariamente, e boto as principais tendências no mercado. Então eu acredito que isso era tudo que eu tinha para falar, pelo menos nesse momento, e eu vou deixar todos os links aqui na descrição, se ficar alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, que eu posso estar tirando as suas dúvidas, e eu vou deixar também aqui meus links, para você entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, o meu arroba aí no TikTok é arroba Bubacripto, e no Instagram é arroba Wedsound. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse mundo fascinante tecnologia. E se você gostou do conteúdo e não é inscrito, por favor, considere se inscrever no meu canal e ativar os sininhos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!